Quero ter sim, hei de ter, forças pra voltar a terra. Quero ter sim, hei de ter, novamente amor e mais. Onde estou eu, como estou, não consigo me lembrar. Onde fui eu, como fui, me perdi, não sei voltar. Quanto esse meu sonho, esse sonho da ilusão. Que o mundo é de amor, todo de amor. Mal faz-se o encanto, eu percebo já em branco. Que o mundo é de dor, de muita dor. Onde irei eu, como irei, dos meus sonhos me afastar. O que fiz, eu, por que fiz, vivo sempre a perguntar. Quanto foi, que, onde foi, como foi que aconteceu. Eu pergunto sem parar a mim mesmo, quem sou eu. Mal me salvoio, eu gostei de perguntar. Por que tudo isso aconteceu? Eu pergunto sem parar a mim mesmo, quem sou eu. Eu pergunto sem parar a mim mesmo, quem sou eu. Eu pergunto sem parar a mim mesmo, quem sou eu. Eu pergunto sem parar a mim mesmo.